O vídeo obtido pela Record TV Goiás mostra um homem entregando um pacote de dinheiro para uma mulher loira. Segundo os promotores, o grupo cobrava propina para que flagrantes policiais não fossem registrados. Essas situações eram levantadas das mais variadas formas, seja por meio de própria investigação paralela e de acordo com diversas situações, principalmente em contato com pessoas por meio de internet, pessoas envolvidas em venda de produtos ilícitos, combinavam essa compra e aí em contato com o entregador iniciava toda essa atuação para praticar o crime, principalmente distorção. Sete policiais civis foram presos. A maioria estava lotado no quarto distrito policial, no setor Bueno. Nessas outras imagens, o dono de uma farmácia, que supostamente vendia medicamentos de uso controlado, entrega um pacote de dinheiro para o homem de paletó. As imagens foram feitas na esquina da delegacia. Além dos advogados e dos policiais, foram detidos um receptador, um falso policial, que tinha acesso a toda a estrutura da polícia civil e era responsável por armar os flagrantes. E ao invés de aplicar a lei e se levar até a delegacia para se lavrar o alto de prisão em flagrante, associados advogados cobravam valores que variavam de mil a trinta mil reais para que elas não fossem presas. A investigação durou dois anos. Doze vítimas foram identificadas até agora. Segundo o Ministério Público, se livrar de uma prisão em flagrante poderia custar de mil a trinta mil reais. Entre as prisões que deixaram de ser feitas estão de tráfico de drogas, estelionato e porte ilegal de arma de fogo. Todos os suspeitos continuam presos. Eles só devem ser ouvidos na semana que vem, depois que as vítimas e as testemunhas prestarem depoimento. E aí